Trabalhadoras e trabalhadores em educação Eu sou Helena Araújo, presidente da CNTR Estou convocando cada trabalhador, cada trabalhador em educação para a grande mobilização de amanhã, dia 10 de novembro Vamos parar o Brasil, vamos parar a educação básica pública nesse país contra a reforma trabalhista Uma reforma que alterou os direitos trabalhistas da classe trabalhadora que interfere nos nossos direitos de servidores públicos Por isso, precisamos manifestar a nossa indignação a nossa posição contrária ao que o Congresso Nacional aprovou e que entre em vigor a partir do dia 11 de novembro A Central Única dos Trabalhadores está apresentando uma ação popular para revogar esta lei e a mobilização de amanhã vai contribuir com esse processo Por isso, devemos amanhã parar as nossas atividades participar efetivamente das atividades convocadas pela CNTE pela CUT, que é a central que a CNTE tem a sua filiação Por isso, procure a CUT do seu Estado, veja o local da mobilização participe efetivamente e vamos dizer não à reforma trabalhista Um forte abraço e sigamos firmes na luta